Salve, salve meu povo, minha pova, seja muito bem vindo a mais um vídeo e hoje chegou o grande dia, nós vamos andar no nosso kart bala, já estamos descarregando a máquina aí e o circuito hoje vai ser no estacionamento de um aeroporto, não conseguimos autorização de andar lá dentro, mas a gente conseguiu andar aqui em volta, um percurso bem bacana, e vocês vão acompanhar com a gente, olha como é que ficou o nosso kart, então na íntegra quebrou já o para-choque, desembarcando a máquina, acontece né cara, putz, não vou tentar arrumar, esse é o bastidor, ele mostra não, você tem uma ligadinha lá? Não pô, deixa ser um para-choque assim mesmo, putz, estava tão bonitinho, a galera está triste porque quebrou o para-choque lá, e aí Tiago, está triste? E aí Isabel, você que está fornecendo aí o combustível, vamos abastecer, aí o capacetão pronto, fiz um suporte melhor no último vídeo, ficou muito ruim a filmagem da GoPro, então a gente vai ver agora numa visão melhor, mais perto do meu rosto assim, mas bacana. Às vezes você não vai estar vendo o que você está dirigindo né, mas a galera vai estar vendo, é isso que importa. É isso aí. Meu tanque está pronto. Tá vendo? Não vou dizer que o momento não vai ficar. Tchau Vamos lá Tchau 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 Aqui eu tenho que passar mais devagar Tchau Galera tá andando bastante Não sei se dá pra ver aí Mas tá andando muito o nosso carro Estou bem feliz com o resultado Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando Meu, dá massa demais o nosso carrinho Vou dar uma esticada aí pra vocês sentirem Eu fui Tchau 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 E lá vem ele Tá calepado Marco velho Tá calepado nesse carrinho E aí mano, o que você achou? Tá top, né? Tem que dar uma olhada do pião ali, né? Mas isso aí a gente só vê quanto tá andando Vai lá Zé Boa na área e aí Zé Tá calepado É baixo, acelerador, só freio Vai com cuidado E aí, o que você achou mano? Doido demais Vai lá pô, quer andar mais? Vai embora Gastar combustível Vai que vai Pião tá meio com problema Mas caca-lhe pau Não quebrou ainda Segue o baile I can need a demon's car When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost But I know it's not true I wanna put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off From the rest of the room I know the time can heal it all If you're patient and soon It can all be worth it All the searching Pain is never really permanent But damn, it hurts me I can feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hiding seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some silence Please you're all too loud You don't speak quietly Opinions violently Thrown across every surface It makes me nervous It's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn And start reversing All our minds We put the work in We got some work, man I can hear the demons call When they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this Life is a nuisance Types loosens I try to be human Find a solution My evolution A place like this It didn't exist You made it like this So you can go pick The bad or the good Got a glass halfway I know It's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you We died with a purpose All the energy around me Felt nervous Scared I would pop out fast To the surface Had to cut it off before you made me worthless Torn apart I've been torn this car I had to give an art But now I'm freaking smart I'm keeping up my guard I'm hiding every car I'm wearing a flush of love You never know what's our With a back to the MAC And I see where I'm at I'm a fight like a mad I'm a beast Something that They can never be me Nice drive But they'll see I achieve everything While it stays on team Haha, you wanted to do drift And then, what did you think? It's very fun It's very fun, isn't it? Galera, esse foi o vídeo da gente andando no nosso kart reformado, então Dá um salve aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Fui Tornando Tornando A